Olá, gente! Hoje eu vou transformar esses pedaços de caixas numa linda caixa-livro. Olha aqui o tanto que eu vou estar usando, ó. Certo? Aqui eu já fiz, eu já dobrei, né? Já fiz ela aqui no formato aqui pra dar o formato do livro, certo? E vou estar trazendo pra vocês. Eu não vou estar ensinando passo a passo, não. Estou apenas mostrando pra vocês o meu trabalho, mostrando pra vocês que a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quer. A gente pode estar transformando caixa em obras de arte, né, gente? Enfim, é isso aqui que vai ser transformado. Isso aqui é a parte que vai aqui, ó. Certo? Por isso que ela tem um formatozinho oval aqui, porque ela vai vir aqui, ó. Certo? Ó, ela vai vir assim. Por isso que ela é dessa forma arredondada, certo? Ou seja, eu vou estar mostrando pra vocês que a gente pode estar transformando esses pedaços de caixas numa linda caixa. Vou estar usando também esses pedacinhos aqui. Do mais, eu vou estar usando algumas outras coisas pra decorar a caixa, né? E trago pra vocês aqui simplesmente pra mostrar o meu trabalho, tá bom, gente? E é isso, ó. Deem uma olhada no que vocês estão vendo e no que vai se transformar, se Deus quiser. Ó, já fiz a caixa, né? Já colei, ó. Já tá coladinha. Aí, agora, essa parte aqui, ela vai encaixar aqui, viu? Ó, essa parte dobradinha que eu fiz, ela vai encaixar exatamente aqui, ó, certo? Ó, ela vai encaixar aqui. E aqui vai ficar umas laterazinhas sobrando, só um pouquinho. Aí, ela vai vir aqui, ó. Ó, essa parte aqui, eu vou encaixar ela aqui e vou colar. Certo? Ó, vai vir aqui. Vai ser exatamente assim, ó. Certo? Vou colar e trago daqui a pouco. Prontinho, gente. Aqui está a minha caixa. Olha como que ela ficou. Abrindo aqui pra vocês verem. Ó, dentro ela ficou com três divisórias. Certo? A tampa é... Com fácil acesso pra abrir. Ó. Girando, vendo aqui as laterais, ó. Como foi que ela ficou? Olha pra isso. Lindo, né? Ficou maravilhosa. Como vocês podem ver, simples pedaço de caixa de papelão. Pode estar se transformando numa peça belíssima, né? Pelo menos no meu conceito, eu achei que ficou belíssima. E eu espero também que vocês tenham gostado do resultado. Depois eu fiz toda essa decoração. Certo? Olha pra isso. Olha. Detalhes. Vem de pertinho pra vocês verem. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Você pode estar colocando ela como uma peça decorativa, né? Em cima de um móvel. Certo? E é isso. Aqui dentro, o espaço dela é bem grande. Você pode estar colocando o que você quiser. Aqui embaixo, deixa eu ver se dá pra eu girar aqui pra vocês verem. Aqui embaixo ela tem pé, ó. Certo? E... Tá aí o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, é... Se inscreva. Dê seu comentário. Tá bom? E ajude aí meu canal a crescer. Né? Bora somar aí comigo. Apoia aí o canal. Tá bom, gente? E olha aqui só. E olha como fica linda a decoração, né, gente? Olha aí. Certo? Se você tem uma caixa, uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, você vai ver que você pode transformar ela numa peça lindíssima, numa peça tipo estilo rústico, peças antigas, que fica parecendo assim uma obra de arte, né, gente? Olha só pra isso. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa pintura pra que ela fique assim, né, nesse formatozinho de peça envelhecida, né? Ele ficou um formato de livro, né, uma caixa de livro, que eu gostei muito do resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.